Um caso impressionante que causa revolta. Uma mãe obrigava a própria filha de 13 anos a manter relações sexuais com ela e com o atual marido. E eles ainda gravavam tudo. As imagens que chegaram ao Conselho Tutelar de Alvorada, na Grande Porto Alegre, mostram o momento em que mãe e filha se insinuam para manter relações sexuais. O homem é namorado da mãe da menina, que tem apenas 13 anos de idade. O vídeo foi imediatamente encaminhado à polícia. Segundo o delegado, a garota mantinha relações sexuais com o padrasto há mais de um ano. Em uma carta, ela revela o nojo que tinha dele e de tudo o que era obrigada a fazer. O delegado pediu a prisão preventiva da mãe e do padrasto da menina por estupro. Como a vítima é menor de idade, o crime é considerado hediondo e o casal pode pegar até 21 anos de prisão. Ele está tipificado na figura do estupro de pessoa vulnerável, que é essa menina de 13 anos, e os dois vão responder, vão ser indiciados. Inclusive, estou representando pela prisão preventiva dos dois. A mãe da garota não quis se identificar e afirmou que fazia isso porque o parceiro ameaçava matar as duas. Ele dizia que ia nos matar. O padrasto se defende com argumentos impressionantes. Quando a minha esposa atual ofereceu a filha dela para que nós tivéssemos um relacionamento sexual, eu achava que ela estava me dando um presente. E a senhora tem que levar em consideração que em outras civilizações é normal. A adolescente vai morar com o pai biológico.